Olá pessoal, tudo bem com vocês? Adivinha onde eu estou? Na Casa Decor da minha querida amiga Mara e também da Ana Carolina, são sócias. Nós vamos conversar com elas a respeito da pré-inauguração. Então, é uma pré-inauguração, um pré-lançamento e já com muitos empresários fazendo parte. Se você quiser fazer parte também da Casa Decor, ela vai contar como que é. Tudo bem contigo Mara? Tudo bem, graças a Deus. Tamires, a gente está fazendo um pré-lançamento porque nem tudo vai estar perfeito do jeito que a gente gostaria que fosse. É um coquetel, vai ter música ao vivo, vai ter um network com as influências, vai ser bem bacana. Convido todas para fazer parte desse nosso pré-lançamento da Casa Decor Eventos. Agora, vamos conversar com a sócia dela, a Ana Carolina. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Tamires. Que bom você aqui na Casa Decor. Eu também estou muito feliz. Fala um pouquinho para mim, por que a Casa Decor? O que essa Casa Decor tem de diferente? O diferencial dela, das outras Casas Cor que tem por aí, é que ela é uma casa fixa. Então, essa casa vai estar estruturada com empresários fazendo showroom, network, co-work. E a meta é vender mais. Faz todo mundo vender mais, todo mundo se entrosar, linkar empresas que têm um nicho parecido, que uma possa contribuir com a outra e fazer girar a roda. Vai de que horário até que horário? Vai das 17 horas às 21 horas. Sim. Então, as pessoas podem vir já para cá às 17 horas e fazer parte desse coquetel, porque aqui você já vai encontrar vários empresários. Isso. A gente já vai estar com vários showrooms aqui, bem bacana. Então, eu convido todas para virem conhecer. Tanto que aqui, aqui atrás, já teve alguém que fez esse jardim. A Ana Carolina vai falar um pouquinho para a gente como que funciona o empresário na Casa Decor. Isso. A Casa da Árvore, que fez esse jardim, já é um parceiro da casa. Então, como eu divulguei para vocês, vai estar divulgando para todos que passarem pela casa e para todos os parceiros. Então, a melhor forma é o boca a boca. Todo mundo fala isso. E essa propaganda aqui de boca a boca é efetiva e diferenciada. Porque realmente as pessoas vão poder vir aqui e ver o trabalho dessas empresas. Então, é um boca a boca. Você pode já ver o showroom. Esse que é o diferencial. Quais empresas que já estão aqui com você, Mara? Você lembra de todas? A Anjos Colchões, tem a Piner também, que já estão sendo parceiras nossas. E tem as Luminárias também, a Dinâmica. E, bom, tem a Mesa Posta. Tem várias outras. Vou deixar as pessoas virem no dia para... Surpresa. Surpresa. Você quer reforçar o quê? Sim. O interessante também é que não é só segmentos de arquitetura, engenharia, como geralmente nas casas cor. A gente abriu para vários segmentos. Então, tem empresários, tem empreendedoras, tem o pessoal da área de alimentação, que também já vieram fazer uma pequena degustação outro dia. E vão estar também nesse fluxo aí de network. Mara, você que teve essa ideia da Casa Decor, por quê? Isso. Foi assim, sempre eu fui empresária. E eu vejo o quanto que as empresas querem sempre trabalhar muito na publicidade. E aqui a gente está num grupo, se torna mais em conta e faz todo esse network, um ajudando o outro. Ana, o que você quer deixar aí para as empresárias, as pessoas que estão aí acompanhando o programa da Tamires? É, quem gostou da ideia, quem ficou curioso, vem aqui conhecer, fazer parceria com a gente. Que eu tenho falado assim, que a gente quer fazer todo mundo vender mais, todo mundo girar mais negócios, para que o nosso negócio dê certo. Amém, com certeza. Bom, eu não vou mostrar nada para vocês da casa, porque é surpresa, ok? Vamos andar pela casa, é uma casa de dois pisos. Ah, tem muita novidade. Eu fico por aqui, deixando meu beijo, meu abraço. Obrigada por vocês estarem acompanhando o programa da Tamires todos os dias.